Fala pessoal, saindo aqui da frente da loja e vamos para o primeiro conserto Que na realidade não é um conserto, é um manejo que a gente vai dar em uma reta eletrônica Vamos demonstrar todas as funções dela ali, o que ela faz ali e mostrar todos os benefícios para a cliente ali Então, vamos lá Essa parte aqui ela vai dar tomada, certo? E essa aqui é onde você vai ligar a tua máquina 220 A gente fica pressionado 3 segundos, então vou ficar pressionado aqui, 3 segundos Sumiu o tesourinho, se sumiu o tesourinho ela já não vai fazer mais o corte Então estou indo, certo? Agora pisei para trás, ela finalizou, deu o retrocesso, porém o fio ficou para mim cortar na mão ali O que pelo amor de Deus, a senhora vai deixar toda a vida ligada A função do corte, que agiliza, ganha tempo e também ganha fio, né? Não tem desperdício de fio Então, a reta eletrônica, deixei uns trechinhos aí curto, certo? De como foi a orientação ali, porém, como é um vídeo mais longo, eu estou deixando ele em outro vídeo, tá? Agora a gente está indo em outro conserto, onde a gente vai ver uma overlock Isso, uma overlock ponto cadeia, para a gente estar fazendo a troca da faca Então, se você quer saber como que faz a troca da faca, então vem comigo e a gente vai estar chegando ali daqui a pouquinho nessa cliente, perfeito? Então, acabei de chegar ali, onde a gente vai estar fazendo o conserto da ponto cadeia E vamos lá, ver o que está acontecendo Ali na ficha está escrito para fazer a troca da faca, certo? E também a gente vai ver que o tecido está embolando Aí vamos ver o que está acontecendo com a máquina dela A tabulagem de faca de todos é bem semelhante Para trocar a faca dela, que a gente vai estar fazendo aqui agora Eu vou usar uma chave 8, certo? Que ela vai soltar aqui, deixa eu mostrar bem certinho A gente vai soltar aqui, certo? Com a chave 8 e vai soltar aqui Aí essas duas facas, ela já vai sair fora Lembrando que essa aqui é uma chave 8, mas pode ser chave 7, chave 6 Dependendo aí do modelo da sua máquina Para ficar mais fácil da gente soltar ali e tirar a faca O que a gente vai estar fazendo? Vai estar usando uma chave de fenda E está vendo esse parafuso aqui? A gente vai soltar esse parafuso Solto ele, tá? Que daí a faca já vai andar mais para fora Para dentro e para fora, certo? E eu vou prender ela um pouquinho mais afastada E vou apertar o parafuso de novo Apertei de novo o parafuso e deixei ela mais afastada Aí para essa faca sair com mais facilidade e a de baixo também Aí como eu falei para vocês, eu vou usar a chave 8 Vou soltar aqui Com a chave 8 A nossa faca aqui, ela já vai sair Certo? Vou tirar ela E a faca de cima Vou tirar aqui Tirei A faca de cima Eu vou colocar nessa posição aqui Se tiver a faca nova Eu vou pôr ela nessa posição E daí eu vou pôr o parafuso ali E a de baixo eu vou colocar ali Aí aqui, ó Eu coloquei a faca por baixo, certo? Porque ela tem um encaixinho ali, ó Coloquei ela por baixo E agora, ó Antes de eu apertar esse parafuso aqui Para ela firmar de novo Eu vou deixar bem alinhadinho ela Com a chapa, ó Vou deixar a faca bem alinhada ali Com a chapa, tá? Bem retinha ali Aí aqui, ó Agora para a regulagem da faca de cima O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar descendo ali embaixo A faca de cima eu vou deixar ela passando um pouco para a faca Para baixo e da faca de baixo Ó Vou apertando demais aqui Vou dar uma soltadinha a mais E dar uma abaixadinha a mais ali nela Ó Deixar mais ou menos um tanto assim, ó Passando para baixo Certo? Agora eu vou apertar esse parafuso Em cima Da faca Aperto ele E agora, ó Lembra esse parafuso aqui Que a gente soltou Para ele ficar mais longe Para a gente conseguir movimentar as facas? Certo? Eu só vou soltar ele aqui, ó Certo? Só vou soltar ele Aqui E ele já vai para a posição correta ali, ó Só soltei Ele já tem a mola certa ali E ele já foi para a posição correta, ó E ele já ficou certinho Olha só como que ela ficou Tá? Ó Passou um pouquinho para baixo E beleza, ó Tá? E aqui lembrando Que a gente tem que apertar bem ela, né? Tem que apertar bem ela E agora Vamos fazer o testezinho Certo? Vou deixar ela O fio Ali na faca Ó lá E vamos ver se ela está cortando bem Vou rodar na mão ali mesmo Ó lá Está cortando Uma violência Beleza? E agora Ela já está cortando bem, ó Bem feito Cortando bem tranquilo E show Ela não fazia isso Ela fazia isso Sim E por isso que ela estava embabadando o tecido Ficando embolado Porque como ela passava na faca ali E não cortava Daí ela só embolava o tecido assim, sabe? Ela entrava dentro das agulhas Nossa, ela ficava aqui preso O olho era uma confusão E era só a faca ali Que estava fora de posição E estava com os dentinhos, né? Beleza? Ela está com o ponto muito pequenininho Está vendo? Porque tem o ponto mais velhinho, né? Isso Daí para aumentar E diminuir o ponto É bem tranquilo também, tá? Eu sei que ia ir na lateral Mas eu fiquei com medo Sim, aham Então não tem segredo A gente pressiona o botão aqui, ó Certo? Antes de pressionar ele, ó Se a senhora ver Isso aí vira, né? Isso Aqui na lateral Aqui do lado direito, ó Está vendo que ela tem uma bolinha E aqui tem vários números? Certo? Então eu vou levar essa bolinha azul, ó Lá para o número 1 Certo? Levei para o número 1 Certo? Pressiono ele com um pouquinho de força, certo? E vou girando aqui essa bolinha Para ir para os números maiores, tá? Então eu vou indo para os números maiores ali, ó E a hora que eu encontrar o ponto que ela está Ela vai fazer um estralinho tech E meu dedo vai afundar ali também, tá? O botãozinho ali vai afundar Então eu vou indo, ó Fez o tech Fez o tech, certo? Ela está ali no ponto 4... 4... Quase 5, né? 4,5, digamos, certo? A senhora achou que está muito pequeno? Isso, né? Isso, a senhora... Isso, a senhora achou que está muito pequeno ali o tamanho, né? Então agora ela está em 4,5 Então a gente vai lá levar ela lá para os 6,5 E vamos testar, certo? Então, ó Deixei no 6,5 Quando ela afundou eu fiquei pressionado o dedo ali Pressionado, afundado, certo? E levei lá para os 6,5 Aí eu só soltei do botão ali E agora a gente vai testar Agora ela já ficou maior também Certo? E aqui dá para a gente soltar um pouco Então, pessoal, como vocês viram ali Ali a gente fez a substituição da faca, certo? A gente colocou na posição Aí ela estava... O tecido, ela estava meio que mastigando, sabe? Embolando Transindo Bastante, sabe? Já por causa que não estava cortando Então a gente fez a troca Colocou na posição correta Já mostrei para vocês E também fez a... Eu aumentei um pouco o ponto E também já mostrei para vocês ali Como que faz para aumentar O tamanho do ponto da... Da ponto cadeia ali Da overlock é a mesma coisa Da interlock é a mesma coisa Fazendo mais conteúdos como esse É isso aí Tamo junto!